Comete os teus grandes erros pra você aprender a fazer direito. Quantos e se você tá guardando? Toma consciência disso e realiza as tuas vontades. Aprenda com todo mundo, mas não se compara a ninguém. Sustenta o que você é e deixa que os outros se entendam consigo mesmo. Fique em paz com as tuas decisões, mesmo que elas contrariem, seja lá quem for. Sustenta o teu querer, o que é bom pra você. Nada do monstro do pânico ou recompensa imediata. Toma decisões racionais que reflitam a tua vontade pensando sempre em prós e contras. E nem sempre o melhor lado pra você ficar será o lado de quem você quer ficar. Mas quebrar a cara também é estar vivo. Nunca saberemos o que poderia ser daquilo que não foi. Então experimenta, porque nada fortalece mais a autoridade de ser quanto o desejo realizado. É tipo brincar com fogo tendo água suficiente. Para apagar o incêndio.